Fala meu povo, tudo bom com vocês? Estava acompanhando aqui rapidamente, né, como é que tá rolando a pré-venda do Playstation e finalmente foi liberado aí, não só o Playstation Pro, mas também o Playstation 30 anos, a preço oficial, né E o precinho, vamos dar uma olhada no preço, esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho, só pra gente dar uma olhada Playstation 5 Pro na Amazon, pelo menos, né, se tiver algum mais barato, eu vou deixar os links aí na descrição caso alguém for pegar o Playstation 5 Pro, né, por esse valor mesmo assim, né, quem quiser garantir, etc Caso tenha algum mais barato, eu vou falando aqui, eu coloco aí nos comentários, vou atualizando os links Mas por enquanto, ele vem com o preço realmente que tinha sido vazado na Shopee, tá, 7 mil reais Eu acho que era meio difícil conseguir isso, menos que isso, talvez se você achar à vista, pode ser que a Amazon abaixe o preço Lembrando que pegando pela Amazon, você no cartão, né, se você pegar no cartão, o valor não é descontado Ele só vai ser descontado na época do lançamento do console, tá, então dá pra você pegar e garantir e pensar depois Então, vou deixar o link aí Mas tivemos aí a edição de 30 anos, que cara, eu tô bem tentado a pegar ela, se ela não esgotar até sair esse vídeo aqui Tá, 550 reais, tá, esse controle lindo aqui Poderia vir mais barato, mas ok E a gente tem o Playstation 5 Slim, tá, bundle, aniversário, que veio por R$4,300, né Você encontra Play Slim, eu acho, por R$3,500, R$3,300 mais ou menos Então ele veio uns mil, quase mil reais, um pouco menos de mil reais Mas é uma edição limitada, né, do 30 anos de aniversário, bem bonita por sinal Tá, mas basicamente, é isso daqui, as versões Vem portal, vem as outras edições, eu vou deixar tudo na descrição, mas esses aqui são os principais, acredito eu Mas é esse valorzinho aí que veio pra nós, né Mas é isso, meu povo, era só um videozinho rápido mesmo aí, de dois minutos, né Os links estão todos aí embaixo, para quem for pegar, ou for pegar essas edições aí mais limitadas É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo, um grande abraço, um abraço, até a próxima, tchau, tchau